Ah, isso tá gravando? Tá, é... Ok, é... Oi, muito prazer. Quem que estiver que você assineu isso? Eu sou a Seis, é, e... Bem, eu tô aqui pra gravar... Como é que fazer relatos das minhas pesquisas? Que eu tô fazendo aqui no The End? Peraí, peraí... Ai, ai... Acho que dá pra ver melhor agora. Ah, eu tô tentando arrumar aqui as coisas no meu laboratório. Porque eu decidi que eu quero tentar estudar um pouco mais o The End. Nossa, eu já tô começando a envergonhar. Tá, e algo que eu percebi ultimamente... É que a ilha do The End, essa ilha aqui onde eu tô vivendo... Tem várias e várias coisas... Ela tá começando a corromper. Olha isso. Tem várias e várias coisas que por algum motivo... Não estão funcionando do jeito que era... Funcionar. E o portal do The End, ele tá aqui no meio. Só que eu não quero voltar pra lá. Eu, sinceramente, eu não quero. Por mais que seja um lugar... Por mais que o Wolverod seja bom... Não é um lugar que eu gostaria de voltar. Eu não sei. Tem muitas coisas acontecendo lá agora. Principalmente aqui onde eu vivo. Mas, bem... Tô começando a estudar as coisas que acontecem aqui no The End. E o jeito que elas se comportam. Por exemplo, a água. Por algum motivo, a água aqui... Ela é igual a de lá. Só que isso é muito estranho. Porque um tempo atrás ela era diferente. Eu achei isso estranho. Ela era meio roxa. Ela tá meio normal. Não sei por causa do tubo ou alguma coisa assim. Mas eu também consegui arrumar um jeito de conseguir energia com isso. Eu consegui... Eu consegui... A energia da água e passa pra cá. E depois eu... Também consigo estudar a energia da lava. Inclusive... Aqui. Consegui, consegui. Aqui, ó. Eu tenho que ficar toda hora... Recuperando isso. Porque se isso aqui enferrujar... Pode dar um problemão. Eu não posso deixar jeito nenhum isso aqui enferrujar. Senão a minha fonte de energia vai te... Vai pra vana. Ai. 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 Inclusive, eu tô estudando esse bloco de terra aqui. Aqui. Eu quero muito saber por... Por qual motivo que os endem mais gostam tanto dele. Eu acho isso muito estranho. Ai, bem. Acho que tá tudo certo agora. Tudo... Nada tá enferrujado. O problema é que isso aqui enferruja muito fácil. Eu não tenho mel. Eu não consegui abelhas ainda aqui. É impossível eu trazer uma abelha pro Dendy. Pelo menos eu não consegui. Aqui, ó. Aqui, acho que tá tudo certo agora. Eu te guardo aqui. Aí. Tá. Vou colocar essa câmera aqui de volta. Ih, ok, ok. Tá, eu coloquei meu torto, mas vai ficar assim mesmo. Ai, tá. Eu vou começar a gravar usando essa câmera aqui. Que eu trouxe lá do V8 pra cá. Pra gravar os meus relatos. Pra falar o que que tá acontecendo aqui. Sei lá, caso dê alguma coisa de ruim. Eu consigo avisar. Bem. É isso. Ok, seguindo minhas teorias pra cá. Não. Não, não, peraí. Como assim? O que aconteceu aqui? Não faz sentido isso. Alguém escavou isso? Não. Não é possível alguém escavar algo tão perfeito assim. Como que isso aconteceu? O que? Ele vai lá no fundo? Como assim? Tio, 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 tio. Olha isso. Olha só. Ele vai até a borda? Não, amanhã. Como assim? Ele vai pra baixo? Porque tem um buraco no meio da Ilha do Dende. Quem que escavou isso? O que é isso? E continua. Por que isso continua? Por que que tem isso? Não faz sentido isso. Por que que existe isso? São simplesmente, parece que são salas e salas. Cadê o foguete? Estão no burro. Aqui, achei. São salas e salas. Tem uma Pekos embaixo do Dende? Não, esse aqui não é uma Pekos. Esse aqui não é uma Librena. Tá aqui, eu posso sair pra gente chegar. Ai, caramba. Vou sair agora. Aqui, ó. Tem as torres aqui debaixo. Por que que tem isso? Cadê? Eu acho que tinha uma por aqui. Isso aqui, ó. O que que aconteceu? Por que que... Caramba. Por que que tá tudo assim? Eu vou ter que estudar isso muito mais a fundo. Porque não faz sentido. Por que que existe isso? Ah, eu não quero nem saber. Eu vou sair daqui. Ai, caramba. E fiquem bem em cima do meu laboratório. Olha isso. Aqui embaixo já. Tá aqui em cima. Nossa, eu cobre tudo. Como assim, mano? Tá, eu vou ter que... Eu vou ter que... Explorar isso mais a fundo depois. Eu nem sei mais. Nem tem dias mais esse lugar. Tá, recursos aqui. Ficou muito escasso. Esse era o único fone de lava que eu tinha. Então, eu decidi tirar ela dali. E passar pra cá. Onde eu fiz uma... Basicamente uma farm de lava. Onde eu consigo... Muita, mas muita lava mesmo. Isso deve quebrar um baita de um galho. Eu tinha... O problema é que espelha o tema tá ficando caro. Acabou os meus já. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Se eu for, sei lá, conseguir deitar mais água, lava... Vai ter que ser só com esses mesmo. Eu não posso perder mais nada. Tudo que eu tenho nesse lugar é pedra. Literalmente. Essa pedra aqui, ó. Essa pedrinha. A única coisa que eu tenho. De resto, só tem as árvores que tem lá em cima. E, inclusive, elas não crescem. Eu preciso ficar gastando um bone meal. E eu não tenho mais. Minhas ossas já acabaram. É complicado. Eu não tô com muito tempo pra... Tentar fazer as coisas. Tá bem estranho. Tô ficando cada vez mais e mais cansada. Eu não consigo dormir nesse lugar. Preciso arranjar algum jeito de ficar acordada. É, eu vou fazer isso. Eu vou tentar... Ficar acordada. É, isso. Ficar acordada. Mano com objetivo nesse lugar. Agora vai ser isso. Ficar nesse lugar de ficar cada vez mais e mais difícil. Minha visão às vezes fica meio embaçada. É muito estranho. Essa sensação. Tem ficado cada vez mais e mais difícil. Cuidar desse laboratório inteiro. Sozinha. Ai, às vezes eu sinto falta do... Sei lá, da cidade lá do Andas. Era legal. Era legal. Tá. Eu vou continuar minhas pesquisas aqui. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Já tá acabando minhas varas de blaze pra fazer minhas poções. E a minha comida tá ficando escassa já. Eu tô tendo que começar a comer essas Chorus Fruit. Que só tem piorado a minha história. Ok. Teste número 24. Acho que é isso. Desculpa que essa Chorus Fruit consegue me teleportar pra alguns dos lugares aqui. Aqui próximo. Talvez fica um pouco mais fácil de explorar aquelas bugs. Ah. Isso aqui. Tá. Vamos lá. A última vez que aconteceu eu tava bem aqui. Deixa eu ver. Isso. Consegui. Olha só. Isso aqui não tava conectado com os outros. Isso aqui parece que é um novo. É um novo, aparentemente. Tá, mas como é que eu volto agora? Tá, vai aparecer aqui, né? Por que eu não consigo voltar? Eu quero voltar. Ué. Ah, eu não tô preso aqui. Cadê minha Laitra? Aqui, tá. Acho que pra cá deve ter algum lugar. Na teoria, né? Ou se não, eu só vou ficar cavando, cavando, cavando. Tá. Tá, só conta na minha cabeça, tá. Acho que... Por aqui. Aqui. Isso, isso, isso. Foguete. Isso. Consegui sair. Aqui, aqui, lá. Tá, 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 tá. Minha base deve estar por aqui. Aqui, anomalia. Isso aqui apareceu de repente. Tá, 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 tá. Só esquece, só esquece. Aqui, o portal. Tá. Sai, sai. Sai da minha mão. Sai, sai, sai. Não quero mais isso. Tá. Laboratório. Ok. Tá. Tá de volta. E foi tão ruim assim. Vamos lá. Teste de número 15, eu acho. Vamos ver se... Vamos ver se a explosão daqui realmente dá certo. Caramba. Ai, caramba. Ai, o laboratório. Não, 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 não. Espere aí. Espere aí. Desliga, 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 desliga. Cadê essa... Tá, tá, tá. Como é que eu explico isso? Esse lugar tá muito estranho. Sério mesmo. Eu tô conseguindo me sentir enjoada aqui. É muito estranho. Essa fruta, essas coisas. Eu tenho aqui minha porção. Ai, ok. Acho que agora eu tô um pouquinho melhor. Tá. Esse lugar... Sinceramente, ele tá... Eu quero voltar pra casa. Eu não gosto mais daqui. É muito estranho. A sensação daqui. Por que eu não posso voltar? Eu quero voltar. Ah... Eu quero voltar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.